Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Que brasileiro que for naia, nenhum pé de plantação Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão Em ter mesmo asa branca, bateu as as do sertão Então se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo o meu coração Longe, longe, muitas levas nessa triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore, não viu Que eu voltarei e vi meu coração Eu te asseguro, não chore, não viu Que eu voltarei e vi meu coração